E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um sorteio do padrinho do canal que é o lance das pessoas que amam esse trabalho, que querem nos abastecer aqui, nos ajudar a manter esse canal de portas abertas que é algo inclusive muito importante pessoal, a gente teve um pequeno avanço do mês passado para esse mês de padrinho, mas a gente teve também um extremo avanço de padrinhos meio que inadimplentes e 95% deles, 90% na verdade que foram ali 11 padrinhos que ficam inadimplentes foram por boleto bancário então eu gostaria de pedir um pouco mais de atenção para vocês que não estão colocando em cartão de crédito inclusive recomendo que seja cartão de crédito que vai dar muito menos trabalho para vocês o pessoal do boleto bancário aí, boa parte, grande parte deles está esquecendo e aí acaba que por não estarem ali na parte do padrinho que eu vou mostrar para vocês do site onde eles falam quem são essas pessoas que está tudo ok, acaba que vai ficar de fora aqui do sorteio bom, durante esse mês do padrinho eu acho que foi incrível, a gente mudou um lance ali para o WhatsApp então a gente está com um grupo de WhatsApp onde todos os padrinhos fazem parte eu acho que foi um grupo muito proveitoso, a gente falou de assuntos diversos todo dia a gente conversa lá de assuntos legais, está sendo bem produtivo eu acho que esse mês de janeiro agora que está um mês de criação aqui da minha parte muito grande o grupo do Facebook vai ser muito mais ativo, entendeu? a gente vai estar discutindo sobre produções de itens, discutir algumas coisas, sabe? para ajudar ali a gente a moldar o formato de novos quadros do canal que eu estou querendo desenvolver mas eu acho que aqui, além de falar para vocês que, bom, eu tenho um canal meu nome é Lucas Borges Cunha, mais conhecido como Tio Sam e eu tenho um canal onde normalmente o conteúdo que eu mais abraço é o Pokémon TCG e eu gostaria de pedir uma ajuda para vocês a me ajudarem a manter esse canal de portas abertas porque não dá para manter com apenas a parceria de loja porque é difícil também para a loja conseguir bancar tudo isso então eu tenho custos de duas internets, que é a minha internet e a internet do meu editor que é o meu irmão que fica em outra casa, agora eu estou em um apartamento também fazendo diversas outras coisas mas o canal continua aqui funcionando para vocês e a prova disso é esse incrível relatório que eu desenvolvi é uma folha muito incrível no qual eu vou falar para vocês como foi dezembro no canal Tio Sam para você ver se é algo que realmente merece um apoio seu ou não às vezes você é daqueles que já gosta e simplesmente sempre esquece e fala não, eu vou ajudar o Tio Sam, eu vou entrar no padrinho mas não, e se você é daqueles que fica num muro assim falando eu lá que vou dar dinheiro para youtuber rapaz, me respeite, eu não vou dar dinheiro para youtuber nem a pau, entendeu? eu quero é que isso exploda mas calma, que é meio complicado, entendeu? a linha tendo... se você acha que por acaso aqui está nadando em dinheiro, está sobrando em dinheiro eu gostaria de falar que não, tá? as contas estão batendo, tipo assim, negativamente e de forma consistente então a gente está muito lutando para tentar passar um mês aí pagando as contas certinho não está dando muito certo ainda mas a gente espera muito que talvez o padrinho seja uma dessas formas então vem aqui prestar as minhas contas de forma humilde e de forma, né, tipo, na forma mais sensata, limpa aqui com vocês durante o mês de dezembro a gente teve 38 vídeos 38 vídeos num mês com 31 dias isso quer dizer que teve mais de um vídeo por dia por mais que você tenha notado aí que um vídeo tenha tido... um dia tenha tido nenhum vídeo mas vários dias tiveram dois vídeos, tá? então durante o mês de dezembro a gente teve a série de Let's Go Pikachu inteira feita aqui no canal então é algo... é um spin-off legal isso não atrapalhou diretamente o seu conteúdo de Pokémon TCG que manteve firme como, por exemplo, o Deck Test é o que você mais gosta a gente teve 13 Deck Tests no mês o que dá quase um Deck Test num dia sim, dia não e foi muito proveitoso a gente teve variados, né a gente teve participações aqui com o Gabriel Modesto que eu acho que é o grande queridinho de vocês Gabriel Semedo, que é um dos Pro Players do time Playground a gente teve o Gustavo Ada, que é um dos maiores jogadores do mundo e o Lucas Araújo, a estreia dele aqui no canal também gravando Gameplays como, tipo, né, também outro perfil de jogador muito bom claro, variados, teve participação do Mestre aí, muito obrigado e tudo mais mas normalmente aqui as aparições são do time Playground que é um time muito forte e vocês têm sempre jogadores competitivos, né ajudando você a conhecer decks novos, fazendo review que é literalmente o sentido do Deck Test que você conheça um deck e talvez você não precise testá-lo talvez você se sinta saciável só com o vídeo que você viu aqui no canal então isso já te deixa de uma certa forma então tivemos 13 vídeos de Deck Test tivemos 7 unboxing no qual eu comprei um aplicativo novo o Filmic Pro é um aplicativo que custou R$56, se não me engano dentro da loja ali do Android e tudo mais que me direcionou de uma forma agora eu tô gravando com esse aplicativo e ele me dá um foco melhor nas cartas e tudo mais então deu uma certa qualidade eu que não tenho mais câmera, tá? o canal eu tive que vender as câmeras pra comprar móveis, geladeira micro-ondas, máquina de lavar então eu me abstiro de todas as câmeras o canal ainda não tem eu quero reequipar o canal novamente com novos equipamentos assim que possível um dos motivos do Padrim é esse mas no momento a gente teve investimento aqui em iluminação alguns de vocês perguntaram assim tio Sam, você comprou uma câmera nova? eu tô com uma iluminação ela é totalmente customizável, tá? é um carrinho de câmera com dois soquetes de lâmpada e aqui tem duas lâmpadas LEDs talvez a minha iluminação caia muito eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês mas é uma gambiarra é isso daqui é literalmente isso daqui que eu ilumino agora então eu comprei esse negócio aqui tá? que tá ajudando um pouco mais na iluminação que é o que provavelmente vocês estão falando assim tio Sam, você comprou uma câmera nova? não, é a mesma webcam, tá? e a minha outra iluminação que eu faço da face é essa daqui, viu? é esse incrível que eu comprei paguei 30 reais na Leroy Merlin foi esse soquete aqui e também é mais uma lâmpada LED então ele pra mim faz muito diferencial porque ele ajuda a dar uma clareada no meu rosto eu desligar ele fica um pouquinho mais escuro e ligar ele dá uma melhorada também de leve assim como essa luz que vem superior então isso tirou o granulado da câmera foram alguns equipamentos comprados alguns imprevistos, claro como sempre sempre vai pegando a gente surpresa então, velho as coisas estão acontecendo espero que vocês estejam gostando por isso que os unboxings deram uma melhorada foi por conta do aplicativo e da iluminação no geral que pega tanto a webcam como ajuda o celular a gravar eu só gravo com o celular e com o webcam são as duas coisas que esse canal tem nesse momento sete unboxings foram feitos então te ajudou a conhecer um produto de Pokémon do CG que eu sei que isso é fundamental porque tudo que eu vou comprar na minha vida eu consumo unboxing antes então vejo se aquele produto é realmente eu não tenho aquela emoção de abrir a caixa e ver tudo pela primeira vez não, com certeza eu já vi em algum canal do YouTube eu vi se aquilo realmente é funcional pra mim se aquele produto é direcionado e eu espero que vocês continuem gostando dos unboxings aqui da forma que ele é feito de uma forma racional e tudo, tipo, cara é honesto é um unboxing honesto eu sempre tento falar se é direcionado pra um público de colecionador se ele é bom pro público competitivo se é um produto que compensa você comprar mais de uma unidade então foram feitos sete unboxings e vocês tiveram o terceiro programa queridinho aqui de vocês o Drops ECG foram cinco programas que ele normalmente é semanal então teve um por semana só teve uma semana que foi mais ruchada teve muita novidade acabou tendo duas então vocês estão bem atualizados acredito que o mês foi passado de uma forma vocês sabendo de produtos japoneses produtos anunciados no ocidente os produtos que foram lançados aqui vocês acabam acompanhando por unboxing e todos os spoilers da coleção nova nunca deixando mais do que uma semana de atraso aí com vocês que a gente faz um por semana então às vezes saiu um na segunda-feira e o vídeo saiu só no sábado então acabou que demorou esses dias aí pra novidade chegar pra você mas ao mesmo tempo que a novidade que saiu na sexta acabou que você já viu o vídeo no sábado também já chegou meio rápido pra você então eu gravo sempre esse compilado aí semanal do Drops TCG vídeo todos os dias irá do ano e tudo mais então espero que vocês tenham gostado foi tudo, tudo aconteceu muito bem mas Chussa, não dá pra viver de YouTube? cara, nós somos um micro canal humildemente a gente trabalha com o nicho do nicho do nicho então a gente não trabalha com Pokémon no geral a gente não trabalha com jogos de Pokémon no geral o grande foco nosso aqui é o Pokémon TCG é um nicho dentro dos jogos de Pokémon e o Pokémon TCG ele tem um público legal a gente sabe que a gente abraça a gente aqui no canal é meio que considerado a globo do Pokémon TCG tudo bem, eu fico muito feliz com isso mas isso nada mais é do que a gente ser o maior canal referente a esse jogo inclusive a gente continua sendo com o maior canal da América Latina relacionado ao Pokémon TCG o que é muito bom mas a gente quer continuar trabalhando aqui com seriedade então pra manter esse canal aberto e tudo mais eu realmente preciso da ajuda de vocês é por isso que eu preciso de vocês não basta só uma loja patrocinadora não basta só o AdSense do YouTube que eu vou mostrar pra vocês já já como que foi o mês de novembro que eu recebi agora que eu vou receber agora em janeiro então demora sempre um pouco sabe é muito difícil nada dá conta de girar pelo menos não nessa proporção 38 vídeos por dia isso é um micro canal cara então pra você ver que aqui o seu hobby é levado a sério então pra você às vezes você pensa que não é nada não vai fazer diferença nós temos planos de R$9,90 planos de R$19,90 e planos de R$29,90 então tudo isso no link da descrição aqui do padrinho desse vídeo você vai ver e eu acho que se você não acha que esse canal ainda é sério o suficiente eu acho que com esses dados talvez você possa fazer a sua própria leitura pesquise e veja o que esse canal faz pela comunidade e eu acho que você vai ver que os brindes que a gente vai sortear aqui hoje é meio que só um extra mesmo pra você ajudar esse canal a manter as portas abertas é algo muito importante se você entrar no padrinho você vai ver que tem 64 ou 65 padrinhos mas nem todos estão corretos então aquele valor é meio que irreal a gente parece que está próximo a bater aquela primeira meta que seria de manutenção do canal mas a gente ainda nem bateu ele e por mais que tenha a segunda meta de R$1.500 por mês de Tio Sam todo dia antes de bater aquela meta eu continuo entregando por enquanto esse tipo de conteúdo ainda pra vocês tem vídeo praticamente todo dia mas pode ser que você chegue um momento que realmente eu talvez precise encontrar uma outra fonte de renda externa eu ainda estou lutando e sonhando em viver de YouTube pra você que ainda não me ajuda não está ajudando esse canal não é diretamente às vezes você é um lojista e acha que esse canal de certa forma ajuda a sua loja a vender mais indiretamente às vezes está na hora de você entrar como um dos padrinhos eu vou agradecer muito pra você que gosta ou pra você que respeita o conteúdo que você acha que realmente esse canal abraça o seu hobby de forma séria então eu vou mostrar alguma coisa aqui pra vocês já da tela ali de AdSense vamos pra lá bom pessoal agora vocês estão aqui vendo de cara o nosso projeto do padrinho aqui do canal Tio Sam nesse momento o site alega 67 padrinhos e madrinhas mas a gente tem ali 12 Nadim Plants a gente recebeu no total foi de 55 padrinhos esse mês que é o pessoal que inclusive vai estar concorrendo ao sorteio então esse valor aqui arrecadado ele é meio que irreal ele é um pouquinho menos baseado de que marca 67 mas a gente teve 12 a menos aqui tem tudo que você precisa saber as informações as recompensas de pokebola a recompensa de greatball a recompensa de ultraball qualquer padrinho faz parte do nosso grupo de whatsapp eles ajudam a fazer pedidos de gameplays entendeu a gente ajuda a discutir ali novos programações do canal entendeu criar novos blocos e tudo mais então esse é o link que vai te levar aí pro padrinho vai estar na descrição desse vídeo e se você puder as vezes você pensa que não faz falta nenhuma pra você não vai me ajudar muito 9,90 19,90 29,90 mas vai ajudar e muito principalmente se você fizer esse cálculo que você é uma ajuda fixa que eu posso contar com a sua ajuda durante um tempo todos os meses isso vai ajudar e muito a gente está desenvolvendo cada vez mais e eu acho que pro próximo lançamento da coleção vocês aguardem que eu estou com umas ideias bem legais de review de set e tudo mais acho que vai ser um programa mais funcional pra você que está aqui dentro do Pokémon do CG esse canal vai acabar te ajudando a poupar dinheiro de alguma forma pra você que assiste esse canal na hora de comprar novas cartas e tudo mais reviews sobre o lançamento da próxima coleção a gente teve volta do bloco do Poker Prize que eu acho que é muito interessante principalmente pra novatos e o que me indigna muito é muitos dos padrinhos são novatos isso me deixa muito feliz então é uma pessoa que já está entrando no jogo e ela já se sente muito ajudada pelo canal e acaba ajudando de forma rápida entende do processo e muita gente que é velha da casa acaba que passa, olha e ignora então tipo se você não seja uma dessas pessoas dê um jeito de ajudar o Tilsan você vai ver vai ser uma coisa boa pra você também bom, quero mostrar aqui pra vocês a Broadband TV o nosso período aqui de repórter durante o mês de novembro que a gente recebe 160 dias depois teve um manganho bem acima do esperado 162 dólares o canal recebeu vai receber mas normalmente não é esse tanto de vinho que o canal faz 304 mil é porque novembro foi o mês de lançamento da coleção então acaba que dá aquele boom as gameplays pegam mais il muita gente tá mais interessada e tudo mais assiste os unboxings então é um pouco acima isso daqui foi um mês bom de YouTube teoricamente mas não foi tão acima assim esse aqui é o relatório mensal que o padrinho me entrega então eu vou passar bem rápido aqui o nome de vocês tudo mais então tipo muitos com boleto pago e tudo mais mas são esses 54 padrinhos aqui na verdade e ali esse valor aqui depois ele é descontado cerca de 13% pelo pessoal então eu tô aqui com o sorteador tá aqui os nomes de quem tem o nome um é porque tá no plano pokebola quem tem o nome duas vezes tá no plano da great ball e quem tem o plano três vezes tá no plano da ultra ball caramba eu espero muito que não esteja incomodando muito pra vocês esse furo mas vamos lá eu vou sortear agora eu vou começar dessa vez pelos playmatches que foi os brindes anunciados eu não estou com os playmatches em mão pra mostrar pra vocês porque vocês podem ver isso no vídeo anterior a gente faz uma edição e tudo mais do que eu poderia mostrar mas esses playmatches eles já estão em São Paulo porque lá é muito mais fácil pra mim trabalhar esse envio lá eu consigo enviar até um por sedex entendeu pra vocês o mais rápido possível então o primeiro playmatch que eu quero sortear é o de Steff do Ultimo International tá bom então vai ser o Steff é um playmatch meio raro entendeu difícil de ser conseguido e ele vai vir junto com um sleeve pra vocês tá um sleeve também do Internation então eu vou sortear um nome e esse aí rapaz eu vou entrar em contato e vai ganhar aí no endereço esses são os mínimos que eu posso dar pra vocês padrinho que tem ajudado o canal eu tenho tentado dar coisas legais pra vocês tá então vamos que vamos vamos lá eu vou sortear uma pessoa vou colocar aqui um espero que seja Roberto Ramos parece que você ganhou o nosso playmatch Steff parabéns muitíssimo obrigado deixa eu só achar aqui agora onde tem Roberto Ramos Roberto Ramos você que é do plano Pokéball como você ganhou um prêmio eu vou te tirar tá bom se você tivesse mais de um nome eu ia tirar um das suas entradas mas Roberto Ramos você ganhou o playmatch Steff do Internation 2019 junto com o sleeve show de bola muito obrigado assim como todos vocês aí vamos agora pro playmatch normal o playmatch regular ele vem junto com o sleeve do Internation e ele vem junto também se não me engano com uma deckbox que ele é mais simples como ele é um playmatch mais humilde aí o do Steff ele tem um valor superior eu coloquei esse brindezinho aí da deckbox mas é um brinde aí do Internation talvez você seja você, o Roberto e o próximo sorteado sejam pessoas que não foram pro Inter vai ser uma recordação bem legal aí pra vocês daqui do canal e o nosso sorteado é uma pessoa apenas é o Felipe Barbosa de Santana cara muito obrigado aí Felipe Barbosa de Santana você ganhou um playmatch também do Internation tá então tá aqui o Felipe é um dos apoiadores de Ultra Ball Felipe eu tô tirando seu nome uma vez tá porque agora você tem apenas dois chiques tá bom pessoal eu vou fazer dessa forma que a gente já tinha conversado no último vídeo e agora Eduardo Murizini de Souza você ganhou eu não falei né o próximo brinde mas seria aí o nosso brinde da Booster Box do Última Coleção aí né tipo lançada Soilua 8 um apoio aí da nossa parceira Playground que ajuda a gente aqui no Padrim então Eduardo Murizini de Souza você vai receber uma Booster Box tá na sua casa aí da coleção Soilua 8 que é a última coleção lançada cadê o nosso Eduardo Murizini vamos achar aqui pra tirar ele de forma bem tá aqui o Eduardo Murizini ele é do plano Great Ball e agora eu vou sortear um coach do Gustavo Ada tá duas horas de coach com o Gustavo Ada você vai né poder desenvolver aí suas técnicas de Pokémon CG e tudo mais melhorar um pouco o deck que você tá jogando aprender um pouco mais técnico aí né do Pokémon CG competitivo um dos melhores jogadores do mundo nosso coach do Gustavo Ada vai pra Henrique Prado de Souza Henrique Prado de Souza tá aí tirei muito obrigado e agora vamos pro nosso último sorteio cara muito da hora né cinco brindes aí pra vocês padrinhos espero que vocês estejam satisfeitos quem participa e pra você que não participa espero que você esteja com vontade de participar aqui vamos pro nosso último sorteado que é o Earring Junqueira caramba o Earring eu acho que é o mês de estreia dele Earring você ganhou duas horas de coach com o Gabriel o Semedo tá é o nosso último brinde aqui que a gente teve esse mês foram cinco brindes então cadê o Earring aqui eu vou achá-lo em algum lugar tá aqui o Earring Junqueira eu vou tirar mas não serve pra muita coisa que era o nosso último então esses são cinco sorteados aqui do Padrim muitíssimo obrigado a todos vocês que ajudaram cara já vou sair aqui dessa tela vou voltar aqui esses foram os nossos cinco sorteados dois Playmax uma Boosterbox da coleção atual além de você ajudar esse canal a manter de portas abertas você acaba participando desses brindes aqui desses mimos que todo mês eu tento desenvolver alguma coisa pra vocês bem legal e tem um brinde especial todo mês né o brinde especial do próximo mês vai ser uma Figury do Keldel original japonesa vem numa caixa toda linda quem tava lá no International e viu no estande da Playground a Figury é linda vai tá passando aí um take aí do vídeo comigo segurando esse negócio sei lá tipo pra vocês verem ela é muito da hora eu não tô com ela em mãos mas eu vou dar um jeito de colocar foto pra vocês aqui tudo mais é uma Figury muito da hora Action Figury original do Keldel e é grandona cara ela é grandinha assim bem feita pra caramba e esse vai ser o nosso brinde para os sorteados aí de janeiro então não perca tempo já faça parte do Brufees Team ajude esse canal a ficar de portas abertas e já concorra a esses itens maravilhosos vai continuar os nossos coaching de Gabriel Semedo coaching do Gustavo uma Booster Box da coleção atual que vai continuar sendo só em Lua 8 e esse brinde da Figury do Keldel é um item bem carinho com valor bem interessante também pra vocês serem sorteados quem ganhar um DC com certeza vai ser um baita item de decoração na sua casa boa sorte a todos vocês muito obrigado a todos vocês que já participam e eu espero que muitos de vocês queiram participar aí no próximo mês tudo de bom pra vocês fiquem com Deus aquele abraço e Brawl Fish dos Brothers pra encerrar tamo junto valeu demais woo Tchau, tchau.